Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje vou fazer um vídeo diferente com vocês Hoje vou fazer um vídeo reagindo ao novo CD da banda Som do Povo Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Mas antes de rodar a vinheta, eu quero ir ali cara, atrás da vaqueira Porque a maioria que sabe aí, a maioria de la serra do Som do Povo Que a vaqueira é bruta demais hein Então eu vou ali ver aquela vaqueira e daqui a pouco eu volto aí pra trocar uma ideia com vocês, beleza? Então até mais, rola a vinheta que eu vou ali atrás da vaqueira bruta Ô vaqueira bruta do caralho, ela sobe me dando a bunda Então rapaziada, se você quer ouvir essa música do Som do Povo Eu vou deixar o link na descrição A música que está pegando aí na cabeça da galera E tem tudo pra ser uma das melhores músicas desse verão Que vai estralar nos paredão Mas é minha rapaziada, quando os Moras anunciou que viria CD novo da banda Som do Povo Foi um dos assuntos mais comentados Várias pessoas querendo saber como é que seria o novo CD Como seria o repertório, se os Moras iam acertar novamente Se ia voltar a época de 2012, 2013 Então o CD saiu, eu ouvi umas mais de 10 vezes E hoje eu vou falar pra vocês quais foram os pontos positivos E quais foram os pontos negativos Mas antes também de eu falar sobre o vídeo Eu gostaria de falar pra vocês que eu não tenho nada contra a Mauri Lacerda do Som do Povo Nem Ricardo, nem Rafael, muito pelo contrário Eu sou muito fã desses caras Cara, eu acho que quem gosta da Rochadeira mesmo de verdade É impossível não gostar da banda Som do Povo Porque se você tiver mais de 15 anos Com certeza você ouviu bastante a banda Som do Povo Porque foi uma banda que fez muito sucesso ali no ano de 2011, 2012, 2013 Até hoje em dia a banda Som do Povo é uma das bandas de a Rochadeira mais ouvida Pela galera que se diz ser fã da Rochadeira Porque, cara, eu tenho um grupo no WhatsApp e assim Eu vejo várias pessoas todo dia, todo mundo querendo imitar a Mauri Lacerda Porque a voz dele é muito top e assim O cara canta demais Então eu resolvi reagir esse novo CD Mas antes de eu ir lá ao vídeo, conversar com vocês Eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscrevessem e deixassem o seu like e ativar as notificações Pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E se você já for inscrito, eu gostaria que vocês olhassem novamente Porque o YouTube tá tirando as notificações Então se sua notificação está desativada Eu gostaria que vocês ativassem Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Eu posto vídeo quase todos os dias Sempre eu posto às 12 horas e às 18 Mas às vezes também eu posto 3 vídeos Então fique atento aí com as notificações ativadas Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui, beleza? Então vamos lá falar um pouco sobre esse CD da banda Som do Povo Pois é, rapaziada O CD da banda Som do Povo contém 13 faixas E são 90% das músicas, são músicas inéditas Não tem música de funk Esse é um ponto positivo que eu acho de Ricardo e Rafael Moura Que eles não colocam música de funk em seu repertório Tem várias outras bandas que nós sabemos aí Que lançam CD com 15 músicas 10 músicas são músicas de funk Eu acho que isso que fez a nossa rachadeira cair um pouco E os Mouras não perderam a essência Sempre que eles lançam CD de algumas bandas Se tiver 15 faixas Eles lançam 13, 14 músicas inéditas E 2, 3 músicas de funk Que é pra não perder o costume também, né gente? Porque tem várias pessoas que gostam de música de funk Então isso foi um ponto muito positivo que eu achei Do CD do Som do Povo Que não teve música de funk E as músicas são música dele mesmo Então esse CD nessa parte saiu muito bom Gostei de ver e parabéns aí a Mauri Lacerda O ponto negativo que eu achei do CD da banda Som do Povo Se você acompanha os Mouras Vocês sabem que ultimamente nas gravações de CD deles Ele sempre está incluindo algumas músicas românticas E nesse CD da banda Som do Povo Eles não colocaram nenhuma música romântica Eu acho que isso que... Assim, eu não gostei muito Eu acho também que foi pra não perder a essência Porque nós sabemos que a banda Som do Povo É isso mesmo Essa swingueira pesada Sem música romântica Mas já que ele lançou os últimos dois CDs da banda Luxura E incluiu várias músicas românticas Eu acharia que eles deveriam sim Ter colocado uma música romântica no repertório Que é pra galera que gosta mais do romance e tal Viajar nessas músicas românticas E escutar também Eu acho que isso que deixou a desejar Mas assim, o CD está muito top Gostei demais de ver a Mauri cantando música romântica Foi na música Vaqueira Gostosa Que assim cara, no comecinho Essa música já existia assim Mas foi uma regravação que saiu muito top E assim, eu acho que é uma das músicas que está mais tocando Várias pessoas vêm aqui no meu direct No meu whatsapp Fala aí, mas porra A música do Som do Povo saiu massa Aquela música e tal E eu vou deixar essa música pra vocês Porque o comecinho dela A Mauri está cantando meio que romântico e tal E assim, saiu muito top E eu gostaria de ver sim nos outros CDs A Mauri cantando músicas românticas Então vamos lá ver essa música do A Mauri Ô mulher você é linda Mais linda das mais lindas Igual você não tem Vaqueira Gostosa do Caralho Ela é linda e pilando a bunda Ela é linda e pilando a bunda Pois é rapaziada Como vocês viram aí Essa música saiu muito, muito top mesmo Cara, eu gostei demais E assim, tem duas músicas que eu gostei Do Som do Povo Que eu acho que vai bater muito bem Nesse verão Que é essas duas músicas Que eu vou deixar tocando aqui pra vocês verem Então vamos lá E uma das músicas é Cara, Vaqueira Gostosa Porque essa música saiu muito top Se você também gostou dessa música Eu gostaria que vocês comentassem Quais músicas desse novo CD Você gostou mais Então vamos lá ver essa música De A Mauri Lacerda Pois é rapaziada Na minha opinião Essas duas músicas Sim, pode ser uma das músicas Mais tocadas do verão Eu particularmente A minha opinião aqui gente Porque eu tenho minha opinião E vocês têm a opinião de vocês Eu gostei mais do CD Da Banda Som do Povo Do que o CD da Banda Luxura Na minha opinião Mas eu acho que o CD Da Banda Som do Povo Vai tocar mais do que O CD da Banda Luxura Eu não sei porque Assim, a voz do A Mauri Lacerda Qualquer música bate certo com ele Porque ele canta demais Também o Coyote Tem suas vantagens Que ele é um cara Que canta demais E na Banda Luxura Tem muito e muito fã Mas o CD da Banda Som do Povo Saiu muito, muito Mais bem produzido Na minha opinião Eu não tenho nada Contra ninguém aqui Eu só estou expressando Minha opinião Mas vocês É quem sabe A opinião De cada um de vocês Beleza? E eu selecionei Algumas músicas do CD Aqui Para me mostrar Para vocês que não viram Se também Vocês quiserem Lá depois passar Para poder assistir Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês passarem lá E poder conferir Então vamos lá Algumas músicas do CD Da Banda Som do Povo Se na faculdade Te encontrei em Alaíde Como é que resiste? Como é que resiste? Como é que não é fã A faculdade de elite? Como é que resiste? Como é que resiste? Joga essa raba no chão Joga essa raba no chão Joga essa raba no chão Vá, 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 vá Joga essa raba no chão Joga essa raba no chão Joga essa raba no chão Essa raba no chão Essa raba no chão Rapaziada, como vocês viram as músicas muito top E assim, eu gostei demais mesmo do CD da Banda São do Povo Eu ouço bastante, cara E assim, eu acho que esse CD tem tudo pra bater certo aí nesse verão Vai ser um CD que vai ser bastante tocado Porque assim, os Moura sempre acerta, erra aqui e ali, isso é normal Porque faz parte do ser humano Mas eu acho que esse CD saiu muito top Eu gostaria também de ver a opinião de cada um de vocês Que foi o que vocês acharam mesmo de verdade desse novo CD Eu, como já disse, minha opinião saiu muito top E agora eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês Lembrando também pra vocês que eu trouxe um vídeo aqui Falando dos melhores percussionistas de Arrochadeira Se você não viu, eu vou deixar também o link na descrição E no final desse vídeo pra vocês passarem lá e poder conferir Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Foi só pra trocar uma ideia com vocês Sobre esse novo CD da Banda São do Povo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá aquele like, se inscreva no canal E ative as notificações Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E também gostaria que vocês comentassem Quais CDs que vocês querem que eu fique aqui reagindo Falando com vocês E se você gostou do quadro Ou se não gostou, comenta aqui de verdade E deixa o like mesmo Que é pra o YouTube entender que vocês estão gostando do assunto Lembrando a todos também Que está vindo o CD da Banda Top da Galáxia Com o maior negócio no vocais E também está vindo o CD da Banda Kit Lusão Com o Robert de Sacramento Então, muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo